Olá! Como é viver em um sapato enorme debaixo da terra ou em uma pequena casa flutuante? Assista a nossa excursão pelas casas mais inusitadas do planeta para descobrir. Vamos lá! Dá-se uma olhada na casa que há anos é a estrela do Burning Man nos Estados Unidos. Isso é steampunk de verdade! Há uma certa dificuldade com as comodidades aqui, afinal a casa é estilizada na era vitoriana. Mas por outro lado, há três andares e bastante espaço. Além disso, a residência é totalmente autopropelida e definitivamente atrairá a atenção das pessoas por onde você passar. Isso que você está vendo não é uma casa, mas um verdadeiro quebra-cabeça. Não há um layout certo, mas há escotilhas secretas, paredes móveis e uma escada deslizante. O autor do projeto, o escocês Richard Murphy, impressionou tanto seus colegas com sua abordagem inovadora que chegou a receber vários prêmios. A principal vantagem de seu método é a expansão do espaço. Afinal, na verdade, a casa é bem pequena. Mas veja como ela parece espaçosa por dentro por causa de todos esses truques astutos. E o mais importante, você definitivamente nunca ficará entediado nela. Tremam garotos e garotas? O apartamento de solteiro perfeito foi encontrado. É esta casa-torre na Nova Zelândia. Ela foi projetada e construída pessoalmente por um designer local chamado Jono Williams. Porém, a coisa mais importante nesta casa não é sua aparência. Aqui, tudo é controlado por voz ou por um clique em um aplicativo. Como, por exemplo, abrir as portas ou servir cerveja no braço do sofá. Isso mesmo. Olha que linda casinha sobre rodas que fizeram na Alemanha. Mas é só à primeira vista que parece que a única diferença para um trailer comum é o tamanho. Na verdade, isso é um trailer e um iate em uma coisa só. Você pode ir de uma viagem de carro direto para o mar e continuar a aventura na água. A casa pode ser configurada de maneiras completamente diferentes, dependendo dos desejos do comprador. Se for o caso, dá até para instalar aqui um módulo de cozinha com fogão. No entanto, tudo isso não pesa mais do que meia tonelada, o que facilita seu reboque por um carro e garante a flutuabilidade. Esse trailer também é uma opção relativamente econômica para quem sempre sonhou com um iate, mas não podia bancar um. Esse bebê custa menos de 20 mil euros, mesmo com todos os extras. Se você associa a vida na natureza com desconforto e falta de coisas, então você ainda não sabe como é possível viver na natureza. Por exemplo, nós nunca vimos nada mais confortável do que esta casa sanfonada. Dê uma olhada. Com alguns movimentos fáceis, a casa se transforma em uma mansão espaçosa e aconchegante cheia de sol. A primeira vista, esta é uma casa comum, igual a milhares de outras em Las Vegas. Mas por que há tanta ventilação no quintal? O que acontece é que a parte principal desta mansão está escondida dos olhares curiosos. Ela está localizada debaixo da terra. Na verdade, isto é um verdadeiro bunker. Ela foi construída no auge da Guerra Fria e não foi só por diversão, mas para sobreviver ao fim do mundo, caso ele chegasse. E aqui, você pode sobreviver aos tempos sombrios com um conforto invejável. A casa tem churrasqueira, pistas de dança, piscina e spa. Ou seja, se acontecer um apocalipse, que seja assim. Construir uma casa é talvez uma das tarefas mais difíceis que um adulto pode enfrentar. Mas e se você não construir uma casa e simplesmente dobrá-la como origami? O método incomum de instalação não afeta a qualidade da casa. Ela está equipada com tudo o que é necessário e parece muito confortável. E se, de repente, você ficar entediado, em vez de fazer reformas espontâneas, você pode simplesmente desmontar a casa, movê-la para um local e curtir a mudança de cenário. Na infância, este cara sonhava com duas coisas. Ser um pirata e ganhar uma casa na árvore de presente. Infelizmente, nada disso se realizou. Mas, já adulto e com a carreira de sucesso como advogado, Steven pensou, O que me impede de realizar esses sonhos agora? Então, ele construiu esta casa na árvore que replica exatamente o navio da saga Piratas do Caribe. Ficou muito épico! Pense na sorte que tem as crianças da vizinhança que o Steven deixa brincar aqui. Assim são as casas nas árvores japonesas. Estas são as obras do famoso arquiteto e artista japonês Terunobu Fujimori. Ele é conhecido por construir as chamadas casas de chá. Elas são tão pequenas que apenas uma cerimônia de chá pode ser realizada confortavelmente lá dentro. Mas isso não é tudo. O autor pendura suas criações no ar para criar em seu interior uma atmosfera única de isolamento da vida terrena. E embora algumas dessas casas pareçam estranhas do lado de fora, a verdadeira hospitalidade oriental reina dentro delas. A ideia de que sua casa terá 25 metros quadrados de espaço não é muito animadora. Mas a coisa muda de figura se a casa puder ser movida. Assim como essa casa cubo que pode ser instalada em qualquer porto do mundo. E quem vai pensar nesses metros quadrados quando tiver essa vista pela janela? Além disso, nesta caixa, de alguma maneira, cabe tudo o que você precisa. Neste vídeo temos um trailer bem comum. Se não fosse por um porém. Este aqui. Sem mágica nenhuma. Somente com um design muito engenhoso em forma de um elevador tipo tesoura. Alguns segundos e você já está flutuando no céu. Conte nos comentários se você se atreveria a passar a noite em um lugar assim. Olha só que coisa legal um grupo de urbanistas de Copenhague inventou. Eles construíram um complexo habitacional inteiro de contêineres. E para dar aos moradores uma vista deslumbrante de suas janelas e economizar espaço na cidade, eles o colocaram diretamente na água. Esse projeto específico foi feito para ser um albergue estudantil. Doze estudantes moram no complexo. Aqui eles têm tudo o que precisam, incluindo uma área de churrasco e uma área para banhos de sol. Mas os criadores não pensam em parar por aí. Eles querem promover o conceito de casas de contêineres na água em todo o país e também no resto do mundo para desacelerar o ritmo da urbanização pelo menos um pouco. A casa deste vídeo é tão incomum quanto o Deus a quem ela é dedicada. Estamos falando do meio humano, meio pássaro e meio cobra Quetzalcoatl. Essa divindade era adorada pelos aztecas e sua imagem ainda faz parte da cultura mexicana. Então, um arquiteto decidiu transferir as características da curiosa criatura para todo um complexo residencial e construiu dez apartamentos cercados por um incrível parque exótico. Você pode até alugar um desses apartamentos temporariamente e se sentir dentro de um desenho animado. Viva! A vida é uma festa! Talvez morar em um sapato seja um sonho do seu gato. Mas quando você vir este hotel, será o seu também. Este curioso refúgio para casais foi inventado na Nova Zelândia. Ele tem tudo para um fim de semana romântico. Uma varanda poética, uma lareira e uma decoração fofa. Só o preço, que é um pouco salgado. 265 dólares por noite. Mas por acaso podemos economizar no amor? Você sabe o que é um vagão de frenagem? É o vagão que costuma ser preso ao final de um trem para transportar a tripulação. Neste aqui, não dá para andar. Mas você pode passar a noite nele. Sim, este hotel em comum foi equipado por uns moradores do Alabama. Você não vai acreditar, mas nesse espaço minúsculo coube não só uma mini cozinha, mas todos os dispositivos necessários e até uma cama queen size. E aqui temos outra eco-casa única que é totalmente autossuficiente em eletricidade, água e até comida. Nem a forma dessa casa foi escolhida por acaso. Ela lembra uma ferradura e ajuda a manter a mesma temperatura durante todo o ano, sem importar o clima lá fora. À sua disposição, você terá um jardim deslumbrante, um belo quarto e uma cozinha espaçosa. Bem, como não se transformar em um hippie aqui? Não, você não está enganado. Os criadores desta casa realmente amam os Beatles. Aqui estão as provas. Na verdade, esta casa na Nova Zelândia só parece pequena. Dentro dela há todas as comodidades. Há um banheiro com chuveiro, duas camas, uma cozinha completa, uma área para relaxar e, claro, dezenas de itens interessantes e detalhes de decoração no estilo steampunk. A propósito, este não é um submarino real, como você deve ter imaginado. Os donos da casa, Keith e Jen, o construíram a partir de um antigo silo de armazenamento de grãos. Agora, qualquer um pode reservar o submarino amarelo no Airbnb e passar alguns dias a bordo desta curiosa embarcação. Dê uma boa olhada. Essa casa te lembra alguma coisa? Há uma certa semelhança com um pássaro, certo? Isso foi feito de propósito. Os arquitetos desta residência queriam deixá-la parecida com um tetras das pradarias. Esse pássaro vive nas pradarias de Oklahoma, exatamente onde fica a casa. Além de seu tamanho impressionante, a casa também é feita exclusivamente de materiais naturais. Não tem como ficar indiferente a ela. No mínimo, dá vontade de vê-la de perto e, no máximo, de passar alguns dias nela. Dubai, como sempre, impressiona com seu luxo. O que você acha disso? Uma casa-barco chique que tem uma parte debaixo d'água. Sim, acima da linha d'água, a casa parece uma simples mansão na água. Mas assim que você desce para o quarto ou banheiro, a verdadeira magia começa. Recifes de corais, cardumes de peixes, tartarugas... Só um vidro grosso o separará de toda essa beleza marinha. Como alguém pode dormir aqui? Para relaxar em meio à natureza, o Chile é perfeito. Por exemplo, nas florestas da poderosa Patagônia, você pode encontrar esse hotel original. Ele está localizado numa montanha, coberta de vegetação. E no topo do edifício principal, você contempla uma cachoeira que vai te acalmar com seu barulho durante todo o fim de semana. E no topo do edifício principal, você pode encontrar o seu barulho durante todo o fim de semana. É só ver elefantes, mas até viver em um elefante. Para isso, existe o inusitado Eco Hotel Kumbuk River Resort, no formato deste animal sagrado para os budistas. Fotos ao lado deste hotel com certeza ficarão originais, e passar uns dias nele certamente criará memórias inesquecíveis. Segundo a tradição, todas as coisas mais estranhas vêm da Ásia. O que você acha, por exemplo, desse edifício no formato de um vaso sanitário? Este é um museu localizado na Coreia do Sul. E acredite se quiser, mais de 1 milhão e 500 mil dólares foram gastos em sua construção. A abertura desse edifício tão diferente foi programada para coincidir com a criação da Associação Mundial de Banheiros. Sim, isso existe. O arquiteto teve a ideia de criar o museu durante uma reunião. Mas falando sério agora, é dessa forma tão engraçada que o autor do projeto pretende chamar a atenção do público para um importante problema. O fato de que mais de 2 bilhões e meio de pessoas no mundo ainda vivem sem acesso a um banheiro devidamente equipado. Na verdade, uma casa legal pode ser projetada até mesmo a partir de um tubo de metal. E aqui está a prova. Este projeto foi apresentado no ano passado por um arquiteto russo. A residência não só parece absurdamente futurista, mas também está cercada por uma natureza incrível. O interior também é ótimo. Há uma cama, uma cozinha, uma sala de jantar. Bem, a cereja do bolo é que toda essa estrutura, que pesa mais de 12 toneladas, está literalmente suspensa no ar. Mas isso, é claro, é só uma impressão. Na verdade, parafusos poderosos especiais a mantêm em equilíbrio. Essa cabana, que parece ter saído das páginas de um antigo conto de fadas russo, pode ser encontrada no Museu ao Ar Livre de Estocolmo. Dentro dela, é claro, não vive ninguém. Pelo menos, não pessoas. Quanto a espíritos, não temos tanta certeza. O Eddie, do Stranger Things, definitivamente curtiria essa casa. Aqui, você tem caveiras, esculturas estranhas e símbolos maçônicos. Você pode encontrar essa residência estranha não muito longe da capital da Bielorrússia, Minsk. Mas você pode admirá-la apenas pelo lado de fora. O proprietário não deixa ninguém entrar. A propósito, os moradores locais reclamam dela há muitos anos, pois essa casa os assusta. Mas é inútil. Afinal, se trata de uma propriedade privada. Todos já ficaram cansados dos arranha-céus sem graça das cidades modernas há muito tempo. Mas os chineses foram originais até nisso. Veja essa belezura de 33 andares que decora a cidade de Cantão. A propósito, este é o edifício circular mais alto do mundo. É assustador pensar, mas o investimento na construção foi de cerca de 1 bilhão de yuans. A propósito, o próprio edifício parece com um yuan. Bem, ou com uma rosquinha. O que você preferir. Em um lugar desse, daria pra fazer um ótimo hotel. Mas infelizmente, há somente escritórios lá dentro. Nesta residência, você pode se sentir brevemente como um homem das cavernas. Porém, familiarizado com todos os benefícios da civilização. A Casa Pedra foi construída pelo entusiasta português Vitor Rodrigues, dos anos 70. Seu objetivo era criar uma casa ecologicamente correta a partir de materiais naturais. Durante muito tempo, o próprio Vitor morou aqui. Mas chegou uma hora que ficou difícil ficar à vontade na Casa de Pedra. As pessoas viviam tentando olhar pelas janelas ou até mesmo entrar nela. Então, a família Rodrigues cedeu o edifício à administração local. Hoje em dia, a casa está aberta aos turistas o ano todo. Acabou a excursão, amigo. Conte nos comentários qual casa mais impressionou você. Não esqueça de deixar seu like antes de ir embora. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho